A ideia que eu vos queria passar hoje é que uma aproximação e uma interação entre a ciência e a sociedade pode trazer benefícios muito grandes para ambas as partes e eu espero convencer-vos disto. A ciência é base, é fonte de conhecimento, é base do desenvolvimento econômico, traz-nos também muita esperança na área da saúde porque possibilita todos os progressos que temos vindo a verificar ao longo dos tempos, quer nos melhores tratamentos, melhor prevenção, melhor diagnóstico e muitas vezes na cura de doenças que nos afetam a todos. Por outro lado, a sociedade civil tem tido também um papel muito importante no progresso da investigação científica, quer através da chamada ciência participativa em que os cidadãos podem colaborar com os investigadores na recolha de dados para projetos de investigação, isto acontece muito em projetos de ecologia, quer também quando a sociedade civil e já acontece com algumas associações de doentes em várias partes do mundo que elas contribuem ao sugerirem temas do interesse dos doentes. Por outro lado, a sociedade civil tem também um papel muito importante e tem tido um papel e um contributo importante no financiamento da investigação científica. E é sobre este financiamento privado da ciência e que envolve iniciativas na sociedade civil que eu vos quero falar, porque é esta também a área à qual me tenho dedicado e quero-vos falar deste financiamento como uma forma de investimento, com retorno para ambas as partes. E para isso vou dar-vos o exemplo de dois institutos de investigação que fizeram também parte do meu percurso. Um deles é o Breakthrough Breast Cancer Research Center, um centro de investigação em Londres, onde eu fiz investigação durante alguns anos na área do cancro da mama. E foi aqui que eu realmente percebi o impacto que a sociedade civil pode ter no progresso da investigação, neste caso num instituto de investigação. Para vos dar o exemplo, este instituto angariava mais de 20 milhões de libras por ano em iniciativas na sociedade civil. E quando falo em iniciativas na sociedade civil, falo de caminhadas, de corridas, de torneios, de parcerias com empresas e muitas outras ações que eram organizadas na sociedade civil. E nós, como investigadores desse instituto, participávamos também nestas iniciativas que eram feitas na sociedade civil. Por outro lado, tínhamos também frequentemente visitas no instituto, visitas semanais e, obviamente, de uma forma rotativa, pessoas individuais, de associações de doentes, de doentes que queriam conhecer mais sobre os projetos de investigação que também ajudavam a financiar. E queriam também visitar os laboratórios, queriam conhecer os cientistas. E foi por isso que eu me apaixonei por esta área e que decidi que queria dedicar-me à área das iniciativas na sociedade civil e que resolvi fazer este trabalho, mas queria fazê-lo em Portugal, porque era uma cultura que ainda não estava enraizada no nosso país. E por isso, regressei a um instituto, ao Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, onde também já tinha feito a parte curricular do meu doutoramento. O Instituto Gulbenkian de Ciência é um instituto de investigação de excelência a nível internacional, que também já tem muitas raízes filantrópicas. Eu não sei se conhecem o IGC, que foi fundado há já mais de 50 anos por desejo testamentário de Carlos Gulbenkian. Foi fundado pela Fundação Carlos Gulbenkian, mas porque Carlos Gulbenkian tinha a noção da importância que a investigação científica podia ter para o desenvolvimento do país. E então, tinha também uma grande paixão pela ciência. Isto é muito importante. Tinha a paixão pela ciência, como vocês sabem, tinha também pelas artes, pela música, pela pintura. E foi por isso que ele deixou em testamento que parte da sua fortuna era para investir em ciência. E foi por isso que se construiu este instituto, que tanto tem contribuído para o progresso da investigação científica. Foi também aqui no IGC que nasceu a Maratona da Saúde, da qual vos vou falar mais à frente. Mas para já, queria falar-vos de algumas iniciativas que ajudei a desenvolver quando regressei a Portugal e quando queria muito e continuo a querer fazer estas ações. Uma delas, e é uma parceria que me deixa muito orgulhosa, que foi estabelecida logo em 2008, quando regressei a Portugal, que foi a parceria entre o Instituto Gulbenkian de Ciência e a Everything is New. A Everything is New é a promotora do Festival Nós Alive e permitiu ao Instituto Gulbenkian de Ciência ter um espaço ao lado de grandes marcas para fazer sensibilização de ciência. Uma das iniciativas com mais sucesso no âmbito desta parceria foi o speed dating com cientistas. E, para vos dar exemplo, pelo menos dois investigadores do Instituto resolveram iniciar os seus doutoramentos no Instituto Gulbenkian de Ciência porque fizeram o speed dating e conheceram outros cientistas durante este festival. Por outro lado, e também muito importante na área da engariação de fundos, Everything is New financia por ano duas bolsas de investigação a jovens recém-licenciados. E já possibilitou ao longo destes mais de dez anos de parceria que 18 jovens pudessem iniciar as suas carreiras de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência e também em parceria com outras instituições estrangeiras. É por isso uma parceria que foi e que continua a ser inédita, quer a nível nacional, quer a nível internacional e tem sido publicada com títulos como Ouvir Música Afinal Também Dá Futuro, o mesmo que eu acredite que a música já dá futuro por si só. Outras duas iniciativas que foram desenvolvidas com o mesmo objetivo, o objetivo era despertar a curiosidade para temas de ciência, foi a coleção Beber Ciência do IGZC, que utilizou imagens que eram obtidas durante os trabalhos de alguns dos investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência. E parte das vendas desta coleção revertem para a investigação científica que é desenvolvida no Instituto. A outra iniciativa foi desenvolvida em conjunto com duas amigas e também colegas na área da comunicação de ciência, que foi a coleção de t-shirts Views of Science. Foi desenvolvida, só para dizer os nomes, porque elas são aqui do Porto, com a Sónia Araújo e com a Sílvia Castro. E a ideia era também utilizar motivos de ciência para despertar esta tal curiosidade. Em 2012, nasce então a Maratona da Saúde. A Maratona da Saúde foi um sonho tornado realidade. É uma associação sem fins lucrativos que foi fundada num ano em que Portugal também atravessava uma grave crise econômica. Foi fundada em conjunto com a Sofia Rodrigues, também está aqui presente e que eu não consigo ver com estas luzes. E foi fundada também pelo professor António Coutinho, que foi o principal mentor desta iniciativa no nosso país e que foi também o primeiro presidente da Maratona da Saúde. Este projeto pretendeu implementar em Portugal um formato de sucesso a nível internacional, que é o chamado Teleton. Teleton significa Television Marathon. Não é uma corrida, não é uma caminhada, mas é uma maratona televisiva de muitas horas consecutivas e em direto, em que se pretende aliar a informação ao entretenimento e desta forma fazermos sensibilização nas áreas da ciência e da saúde. Ao mesmo tempo, pretendemos também angariar fundos durante este espetáculo para podermos apoiar a investigação científica. Para vos dar como exemplo, o Teleton, que acontece em países como França, Itália e também em Espanha, na Cataluña, angaria milhões de euros por ano para apoiar a investigação na área da saúde de algumas doenças nesses países e é já uma das principais fontes de financiamento da ciência. Em Portugal, estabelecemos parceria com a RTP. A RTP é o nosso parceiro mídia. Sem a RTP não teria sido possível esta maratona televisiva no nosso país. A Maratona da Saúde vai já na sétima edição. Esta edição, que começou há muito pouco tempo, está a ser dedicada às doenças raras e vai ter lugar até junho do próximo ano. Já fizemos seis espetáculos solidários na RTP dedicados a outras doenças e eu queria mostrar-vos algumas das fotografias deste dia anual solidário da Maratona da Saúde na RTP, que é apresentado por várias caras conhecidas. Embaixo têm fotografias do espetáculo solidário da edição passada, que foi dedicado ao cancro e que foi transmitido em direto dos estúdios da RTP em Vila Nova de Gaia. Contou com muito apoio local de muitas associações doentes, de pessoas individuais que se quiseram juntar, médicos, cientistas e de também figuras públicas e artistas. Todas as edições nós convidamos, para além de muitos outros artistas, um artista de arte urbana, para nos ajudar a ter uma perspetiva diferente destes temas e também para conseguirmos chegar a outros públicos. Muito importante também na Maratona da Saúde é o nosso call center. O nosso call center é cedido pela Fundação Altice Portugal, que também está com a Maratona da Saúde desde o início e permite-nos a tal engariação de fundos através de chamadas telefónicas. Podem ser chamadas telefónicas para o call center, podem ser de Portugal ou do estrangeiro e também as pessoas podem fazer donativos através de uma linha de valor acrescentado que temos ativa durante todo o ano, mas que obviamente neste dia solidário é mais usada para donativos à Maratona da Saúde. Muito importante também para nós são os nossos testemunhos. Os nossos testemunhos são os nossos embaixadores. Dão-nos a motivação para continuarmos a acreditar na esperança que a investigação biomédica nos dá. E queria falar-vos da Conceição Dias, que está aqui numa fotografia com a Sofia Rodrigues à direita num programa de rádio da Maratona da Saúde. A Conceição mora aqui, é do Porto, mora em Vila Nova de Gaia há muitos, muitos anos e tem sido incansável no seu apoio à Maratona. Foi nossa embaixadora nas duas edições do cancro. A Conceição já passou por dois cancros, um no estômago e depois outro recentemente na mama e continua com uma esperança imensa na investigação. É uma voluntária muito ativa nesta área. Ajudou recentemente a criar a Associação Cado, que tem sede no Hospital de Santo António, aqui no Porto, e que dá apoio a mulheres com cancro da mama e também aos seus familiares. A Conceição, porque falou com investigadores também durante a Maratona da Saúde, resolveu fazer um teste genético e descobriu também que o seu cancro é hereditário. Os resultados não vieram a tempo para a Conceição prevenir o segundo cancro que teve, mas conseguiu ajudar familiares muito próximos e faz também sensibilização para a importância da realização dos testes genéticos. Para além da nossa Maratona Televisiva, são também organizadas várias iniciativas ao longo do ano, iniciativas locais por todo o país. E eu queria só dar-vos exemplo de algumas iniciativas que foram organizadas aqui bem perto, no Porto e em Vila Nova de Gaia. Uma delas foi uma parceria com as escolas Dragon Force do Futebol Clube do Porto e com a Galeria Boa, que nos produziu muitos corações em cerâmica, que foram depois pintados todos em azul pelos meninos desta escola de futebol Clube do Porto e que foram também, ajudaram também a engariar fundos para apoiar a Maratona da Saúde. Tivemos também uma iniciativa de desporto que foi organizada pela Academia O Mais, que é aqui em Vila Nova de Gaia e que reverteu também para a Maratona da Saúde. A Run Porto cede-nos também, em várias edições da Maratona da Saúde, inscrições solidárias para várias das suas provas, como são as corridas São Silvestre do Porto e de Braga. E estas inscrições revertem na totalidade para a Maratona da Saúde. Eu não podia deixar de falar sobre os investigadores, também aqui do Norte, que têm participado em todas as edições da Maratona da Saúde. São os excelentes embaixadores, em especial os investigadores do I3S, que têm sido incansáveis. O I3S é também um instituto de investigação de excelência em Portugal e que está sediado aqui no Porto e que também organiza muitas ações que são dirigidas à sociedade civil. Finalmente, os prémios Maratona da Saúde. Os prémios Maratona da Saúde são a cereja no topo do bolo da Maratona da Saúde. São atribuídos anualmente com os fundos angariados na sociedade civil, através de um concurso que é realizado em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia. E têm também um júri internacional, isto é importante. E estamos muito contentes porque já financiamos 13 investigadores que realizam os seus trabalhos em várias instituições do país, de norte a sul. Vamos financiar mais dois investigadores na área do cancro muito em breve, nos próximos meses. Os nossos premiados estão sempre disponíveis para darem a conhecer os seus projetos à sociedade civil e têm participado em várias ações que são organizadas pela Maratona nesse sentido. Um exemplo foi a iniciativa Cientistas em Turné, em que organizamos seminários nas cidades onde trabalham estes investigadores. Seminários que são abertos a toda a comunidade e que são de entrada livre. Vamos também realizar muito em breve a iniciativa Encontros de Esperança, que foi recentemente financiada e premiada pelo Ciência Viva e que pretende fomentar encontros entre os nossos premiados e associações de doentes e doentes nos institutos onde eles trabalham. Esta iniciativa vai ter também um canal aberto, aberto a todos, um canal online, onde poderão fazer perguntas aos nossos premiados e saberem mais sobre os projetos que eles estão a desenvolver. Só me resta agradecer-vos. Eu espero ter despertado um bocadinho a vossa curiosidade para saberem mais sobre a investigação que se faz em Portugal, para conhecerem os nossos cientistas e também para acompanharem e participarem na Maratona da Saúde. Muito obrigada. Estamos sempre disponíveis para ajudar a responder às vossas questões. Obrigada. 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 Música 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 Música